Boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Sras. Vereadoras, Srs. e Srs. Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Volta Redonda, Mendes, Magé, Niterói, Nova Iguaçu, São João de Miriti, Iguaba, Maricá, Macaé, Campos, Saquarema, Cabo Frio. Mais de 65 escolas estaduais ocupadas pelos estudantes do nosso Estado, exigindo mais escola, mais educação. Mas nesse mesmo momento, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado está prestes a entregar a juventude brasileira mais cadeia, mais encarceramento, mais repressão. O dia de hoje é bastante interessante para a gente ver a contradição entre o que reivindica, o que precisa e o que merece a juventude brasileira e o que o Estado brasileiro oferece para a sua juventude. Ao invés de vermos o Senado Federal, a Câmara dos Deputados, as Assembleias Legislativas, as Câmaras Municipais e o Poder Executivo, em todos os níveis, se empenhando em realmente investir na educação pública, em realmente oferecer uma escola de qualidade para a juventude. Não! O Estado brasileiro se prepara para reduzir a maioridade penal. Reduzir a maioridade penal. O golpista Cunha Gangster, ele que devia estar recolhido já se as leis nesse país fossem cumpridas. Ele é um golpista nato, né? Deu golpe na Câmara dos Deputados na votação da redução da maioridade penal. A redução foi derrotada e ele colocou em pauta novamente, sem respeitar o regimento da Casa. Quer dizer, ele que devia estar preso, de acordo com as leis do nosso país, dar golpe para encarcerar a juventude, para a qual ele é um dos que nega o direito à educação pública gratuita, laica e de qualidade. Nós estamos vivendo momentos duros no nosso país. Estamos vendo, através desse golpe de Estado e da ascensão do pior partido do Brasil, a presidência da República, estamos vendo a preparação de uma agenda terrível contra os trabalhadores, as trabalhadoras e a juventude. Corte de direitos, fim dos gastos mínimos com saúde e educação, fim da CLT, uma série de ataques, ataques aos direitos e uma série de legislações para poder punir mais a nossa juventude, para poder encarcerar mais a nossa juventude. Como se nós já não soubéssemos que essa política de encarceramento em massa não reduz a violência. Muito pelo contrário, não protege ninguém, não protege ninguém, violenta os direitos da juventude e faz com que a nossa sociedade seja ainda mais insegura. Então eu quero trazer aqui a minha saudação, a minha solidariedade, o meu apoio aos estudantes que estão ocupando as escolas públicas do Rio de Janeiro. Aliás, são 65. Tomara que a juventude transforme em 650 escolas ocupadas para colocar definitivamente em cheque esse governo do Estado que destina mais de 100 bilhões de reais em isenções fiscais, 138 bilhões de reais em isenções fiscais e comete a covardia de deixar os aposentados e os pensionistas acima de 2 mil reais sem nenhum rendimento durante mais de um mês. Espero que a juventude consiga transformar as 65 ocupações em 650 ocupações, que eles escurrassem o Pesão e o Dornelis do Palácio Guanabara, que derrotem a proposta da redução da maioridade penal e que também escurrassem o gangster do Eduardo Cunha da presidência da Câmara dos Deputados. Todo apoio à juventude brasileira que luta, todo apoio à ocupação das escolas do Rio de Janeiro.